Em 2016, além de sediar o 17º Congresso Eucarístico Nacional, a cidade de Belém do Pará também completa 400 anos de fundação e de evangelização na Amazônia, tornando o evento ainda mais marcante. Congresso Eucarístico Nacional em Belém 2016. Eles o reconheceram no partir do pão. A CIDADE NO BRASIL